Mais uma matéria, é um assassinato de um indivíduo conhecido como Totônio, morador do Planalto Ininga. Ele foi assassinado com um tiro de revólver por um colega, tá certo? Vamos acompanhar esta matéria aí por um colega, que segundo ele é usuado de drogas, enquanto dormia. Vamos ver essa matéria aí, por favor. O Flanelinha Antônio Carlos da Cruz, o popular o que, minha amiga velha? Diga aí o apelido dele, o Totônio. Este rapaz era morador do Planalto Ininga, na zona leste da capital do Piauí, de repente. Os moradores ouviram lá, pá, 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 um tiroteio, um tiroteio, parada pesada e ele veio a óbito, ele foi atingido. A senhora era a mãe do rapaz, o Totônio? É. Como é que é o nome da senhora? Maria Xavier de Barros. A senhora era a mãe, porque ele se foi, né? Foi. Se foi? Se foi, tirada a vida por um mau elemento, que se fingiu a ser um grande amigo dele, passou o dia deitado na rede dele, quando foi de noite, matou ele. E eu quero justiça para a morte de meu filho. Como é que é o nome desse indivíduo que matou o seu filho? Eu chamo o Luquete. Luquete. É, o Luquete do Planalto Ininga. Os dois eram usuários de drogas? Ele se fingiu a ser muito amigo. Seu filho trabalhava de flanelinha? Era no Frango Leste. Lá no Frango Leste? É, no Frango Leste. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho oito. Tinha com ele. Você já perdeu quantos? Só ele, nunca tinha dado nenhum. Os outros filhos da senhora, todos eles trabalham? Trabalham. E ele se desviou por quê, para esse caminho? Foi a mesma sorte dele, porque os outros pintaram, tudo trabalha. Só ele que não quis aprender artes nenhuma. Aí esse rapaz estava deitado com ele numa rede, mas é porque... Aí vinha dele armado assim, que ele gostava de ficar na cena da casa do outro irmão dele. E ele tinha que chegar, disse que era amigo dele. Te levanta, deixa eu me deitar aí nessa rede. Aí ele ficava deitado. Ontem mesmo ele passou o dia lá. O Bob Júnior está filmando aí uma ocorrência de um rapaz, dois rapazes deixando aqui o Instituto Médico Legal, no momento em que nós estamos gravando o relato da mãe do Totone, o rapaz morto, ou também a bala, no Planalto, em Ninga. E essa delegacia aí, companheiro, só mereceu o favor, qual é? Aí o Barbosa, 4º DP, policiais do 4º DP acompanhando os indivíduos lá para o presídio. E nós continuamos aqui no relato, no drama dessa senhora. E de repente a senhora ouviu lá, ou tirou os disparos, pá, 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 pá. Só deram um quilo nele, assim, de resposta. A senhora era o que dele? Eu sou amiga dela mesmo, e ela é minha vida. Ele estava usando, ou eles estavam onde? Matou ele, não foi? Não, diz que estavam lá dentro, mas nós não... O que tal? É, nós não podíamos nem saber por que contar, porque nós estávamos em outro lado. Mas apareceu essa arma? Não sei como foi. O que foi, minha filha? Ninguém sabe, não. Eu estava em casa, quando a mulher ligou para... O que é que estava usando droga com eles? Eu acho que sim. O que é a história aqui que a senhora está sabendo é essa? É. Deixou a filha, né? Deixou uma filha, já está. É, a única coisa que nos resta, gente, é isso. Para dar a hoje em cima do lance com imagens do Cameraman Bob Júnior, edição de Nazareno para a Grandona, para a Rede Meio Norte.